Lá, 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 lá. E já matou a Davi, o meu amor me chamou, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Pra minha gente sofrer, pra despedir-se da dor, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A triste que vivia calada sonhou, a rosa triste que vivia chachada se abriu, e a meninada toda se assanhou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofre, da despedir-se da dor, para ver a banda passar cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu no cansaço e pensou, quem era moço pra sair do terra se dançou. A moça feia debruzou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha além se espalhou na avenida, insistiu, a lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, a terra fosse acabou, tudo tomou seu lugar, depois que a banda passou. Em cada cor no seu canto, em cada canto uma dor, depois que a banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor.